Em comemoração ao Dia do Estudante, a Univates promove um show com a banda Apanhador Só, exclusivo para alunos da instituição. Com alguns anos de estrada, a banda gaúcha atingiu um novo patamar na carreira com o disco Antes Que Tu Conte Outra, financiado coletivamente pelos fãs. O segundo álbum do grupo esteve nas principais listas de melhores discos de 2013 e recebeu o prêmio de melhor álbum nacional da Associação Paulista de Críticos de Arte. A apresentação na Univates ocorre no dia 11 de agosto, a partir das 7h30 da noite, no Teatro da Instituição. Os acadêmicos interessados já podem se inscrever no endereço que aparece na tela. O valor do ingresso é de R$ 10,00 e os estudantes devem apresentar o cartão institucional no dia do evento para a liberação da entrada. Informações no nosso site.